Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no canal Novelas e Cia, nesta quarta, nas novelas da tarde do SBT. Então, é o melhor para todos. Mas não estou de acordo, muito menos Então, felicidades, senhores Torres Blanda. A partir deste momento, ante a sociedade e o Estado, vocês são matrimonios.